14 mil estudantes beneficiados neste semestre. O cuidado com o povo goiano não para por aí. Acolhemos mais de 18 mil pessoas na Casa do Interior nos últimos cinco anos. Expandimos o programa Meninas de Luz para apoiar as gestantes do interior. Tudo isso, gente, demonstra a preocupação do nosso governador Ronaldo Caiado e na nossa primeira-dama em melhorar a vida do nosso povo goiano. Um trabalho feito com muita responsabilidade e transparência. Gracinha, parabéns por mudar a realidade de milhares de famílias e por ser uma referência na área social do nosso país. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da sua equipe, viu? Ela é a maior voluntária que Goiás tem. Trabalha diuturnamente para trazer o que há de melhor para aquelas pessoas que mais precisam. Mas o melhor disso tudo é que ela põe o amor e o respeito à frente de tudo isso. Obrigada, minha amiga, por me deixar fazer parte da sua equipe. Prefeitas e primeiras-damas, gestores sociais, desejo de coração que a nossa parceria se fortaleça cada vez mais e que possamos andar sempre de mãos dadas, cuidando e melhorando aqui a vida daquelas pessoas que realmente precisam. Podem contar sempre conosco e é um prazer ter todos vocês aqui. Muito obrigada e boa tarde. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada. Uma salva de palmas. E agora eu gostaria de chamar ao palco, representando todas as primeiras-damas do evento, a primeira-dama de Aragoiania, Flávia Rios. Seja bem-vinda, fique à vontade, o palco é seu. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todas as mulheres à frente dos municípios goianos, na pessoa da nossa querida primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado. Mulher forte, com credibilidade e não mede esforços para desenvolver com excelência o seu papel. Que momento memorável. Deus nos permite participar nessa tarde. Quero aqui enaltecer a parceria do Estado e municípios, que hoje permite que os benefícios cheguem a todos os cidadãos, sem distinção, levando o que há de melhor, com certeza. Eu, como primeira-dama e secretária de assistência do município de Aragoiania, quero aqui enaltecer o trabalho do governador Ronaldo Caiado, que por meio da primeira-dama, Gracinha Caiado, permitiu um diálogo em uma escuta das demandas dos 246 municípios. fortalecendo o trabalho na área social e colaborando em nossas ações. Hoje, graças ao Goiás Social, Aragoiania e todos os demais 246 municípios do Estado recebem benefícios, que vem mudando a vida das nossas famílias. Uma verdadeira política de transformação social, que hoje é referência para todos. Cito aqui alguns desses inúmeros benefícios. Entrega de cesta básica, aquecendo vidas, mães de Goiás, aluguel social, programa Dignidade, Natal do Bem, entrega de benefícios da OVG, cofinanciamento estadual, garantindo a autonomia dos municípios. crédito social, aprendiz do futuro pro bem, benefícios estes, dona Gracinha, que garante direitos de quem é direito. Deixo aqui o meu muito obrigado por essa parceria que tem dado certo em todo o território Goiás. e a Rocha Goiás, com dona Gracinha para a senadora e nosso governador para presidente. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Gostaria de convidar agora ao palco, representando todas as prefeitas aqui presentes, a prefeita de São João da Aliança, Débora Domingues. Bem-vinda, prefeita. Fique à vontade, o palco é seu. Boa tarde. Me pegaram de surpresa ali, Gracinha, que eu estava tão tranquila quando falaram prefeita de São João da Aliança. Uai, sou eu? Eu vou lá. Então, pessoal, sou prefeita de São João da Aliança, segundo mandato, e tenho acompanhado o trabalho dessa mulher extraordinária, Gracinha Caiado, que tem sido instrumento de Deus aqui na Terra para transformar vidas. E como tem transformado vidas? Esses dias ela esteve lá em São João da Aliança, no distrito do Forte, que é uma comunidade de quilombolas. E lá nós temos muita dificuldade, nós temos dificuldades com falta de ponte. Na verdade, tínhamos, porque nós éramos órfãos do Estado de Goiás. Nós éramos órfãos das mãos do Estado de Goiás. E depois que o governador, Ronaldo Caiado, chegou naquela cadeira, juntamente com a Gracinha, nós temos tido bastante atenção. Esses dois, juntos, têm levado para aquele povo dignidade, têm levado para aquele povo esperança, têm levado para aquele povo oportunidade de dias melhores. E eu quero te dizer, Gracinha, como eu disse lá naquela comunidade, muitas vezes nós não sabemos quantas vidas nós transformamos, mas as pessoas que tiveram a vida transformadas pelas nossas ações, elas jamais esquecerão. Em seu nome, eu quero cumprimentar todas as prefeitas, todas as primeiras damas, e dizer a vocês, mulheres, acreditem no poder que Deus colocou dentro de vocês. Vocês estão aqui nesse mundo, nós estamos aqui nesse mundo, para transformar vidas, para levar a mão forte do governo àquelas pessoas que tanto precisam. E juntas nós podemos impactar a vida de milhares de pessoas. E é para isso que nós estamos aqui. É claro que o nosso serviço, o nosso trabalho a favor do povo, ele não seria tão bom se nós não tivéssemos essa parceria com o governo do Estado. Se nós não tivéssemos um governador que de fato saísse do gabinete e fosse lá no Nordeste Goiano, uma região distante, uma região de grande extensão territorial, uma região com grandes dificuldades. Nós temos aqui vários prefeitos do Nordeste Goiano que sabem do que eu estou falando. e o governador vai lá, inclusive passou um ano novo com a gente numa situação de calamidade, onde o nosso povo estava completamente isolado. Ele, de fato, ele não é governador de gabinete. Ele conhece a realidade do povo, como nós conhecemos. Porque o prefeito, a prefeita, os vereadores, essas pessoas que estão lá na ponta, elas é que conhecem a dificuldade do povo. E se nós não tivermos a mão forte dos deputados federais, dos deputados estaduais, de um governador humano, de uma primeira dama humana que de fato olha para o povo e não faz só promessa, porque o povo cansa de promessa. Mas o melhor é saber que o povo está acreditando, o povo está com esperança, porque as coisas têm acontecido, as coisas têm saído do papel. Lá em São João da Aliança, Goiás Social, nós já entregamos também várias unidades habitacionais e com certeza o povo tem esperado e tem acreditado. Então, parabéns, primeiras damas, parabéns, prefeitas, parabéns, gracinha, caiado, e que vocês continuem sendo instrumento de transformação na vida das pessoas. Que Deus abençoe cada um de vocês e vamos para a frente, que o foguete não tem ré, a Rocha Goiás! Muito obrigada. Convido agora ao palco a deputada estadual Vivian Naves. Seja bem-vinda, deputada, fique à vontade. O palco é todo seu. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a nossa primeira-dama, a nossa querida primeira-dama, Gracinha Caiado, e ao cumprimentá-la, parabenizo por conduzir o maior programa social do nosso país, o Goiás Social. Também estendo meus cumprimentos a todas as primeiras-damas, ao nosso vice-governador, Daniel Vilela, a meus companheiros de parlamento, a Milton Filho e Zeli, as deputadas federais, Flávia Moraes e Silvie Alves, e a todas as primeiras-damas, em nome da minha amiga, primeira-dama de Silvânia, Cristiane Santana. É com grande honra e satisfação que me uno a vocês neste importante encontro de primeiras-damas do Estado de Goiás. Como deputada estadual, presidente da Comissão de Assistência Social e primeira-dama de Anápolis, reconheço a relevância deste evento para fortalecermos laços, trocarmos experiências e unirmos esforços em prol do bem-estar e da qualidade de vida de nossos cidadãos. A função de primeira-dama vai muito além de um título honorífico. Ela carrega consigo a responsabilidade e o compromisso de servir, de estar presente, de ouvir e de agir em prol da população em situação de vulnerabilidade social de nossa sociedade. É por isso que admiro profundamente o trabalho incansável de Dona Gracinha e de cada uma de vocês, dedicando tempo, energia e recursos para fazer diferença na vida daqueles que mais precisam. Contem comigo na Casa de Leis e com a Comissão de Assistência Social para apoiá-las em suas iniciativas e para trabalharmos juntos na construção de um Goiás mais humano, solidário e acolhedor. Essa parceria do Legislativo e do Executivo nos proporciona grandes avanços para o fortalecimento das políticas públicas imprescindíveis para o desenvolvimento e crescimento de Goiás. Que este encontro seja não apenas uma oportunidade de reflexão e aprendizado, mas também de celebração do trabalho extraordinário que cada uma de vocês realiza todos os dias. Que possamos sair daqui renovadas em nosso propósito e determinadas em nossa missão de fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam. Quero também aqui dizer que me orgulho em fazer parte de um governo que valoriza todas as mulheres, onde temos voz e espaço de liderança no desafio de construir um Estado cada vez mais inclusivo e próspero, reconhecendo e celebrando o papel fundamental de todas nós na gestão pública. Que Deus abençoe todas vocês. Um excelente evento e muito obrigada. Muito obrigada. Gostaria de passar a palavra agora para a deputada estadual doutora Zeli, neste ato representando a Assembleia Legislativa. Seja bem-vinda. Fique à vontade. Boa tarde a todos. esse evento maravilhoso com as autoridades que regem o nosso Estado do Goiás. Terceiro encontro e como é bom ser a voz do povo estar representando hoje aqui a Assembleia Legislativa de Goiás. Trago o abraço especial do nosso presidente Bruno Peixoto a todas as primeiras damas e a todas as autoridades que aqui estão. Certamente muitos de vocês teriam muito o que falar aqui no meu lugar. Mas uma coisa eu tenho certeza. Esse lindo evento com certeza é o reconhecimento do nosso grande competente honesto transparente doutor Ronaldo Caiado que nos deu mais educação mais saúde mais segurança e nos deu eu não saberia futuro governador Daniel Villela definir a pérola o diamante que Caiado nos deu que é a nossa querida gracinha Caiado. e hoje nós estamos aqui para reconhecer e enaltecer esta mulher a primeira dama do nosso amado estado de Goiás. Seu trabalho incansável comprometimento e sensibilidade com a assistência social em prol do bem-estar e desenvolvimento da nossa região merece merece a nossa admiração e gratidão você traz esperança para milhares de famílias e a gracinha. Dona gracinha não abraça apenas as causas sociais com empatia e determinação mas mas também dedica o seu tempo o seu precioso tempo e recurso para fazer a diferença implementando soluções práticas e eficazes. Seu trabalho ativo tem transformado vidas como aqui já foi falado erguendo aqueles que mais necessitam e fortalecendo os pilares da nossa sociedade hoje diante do seu notável legado dedicação e compromisso é com confiança que peço o apoio de todos e que não esqueçam o que esta grande primeira dama tem feito está fazendo e poderá fazer sendo a nossa próxima senadora de Goiás sua visão com o bem estar da nossa comunidade são exatamente o que precisamos na arena pública com ela como senadora tenho certeza de que Goiás será representado por alguém aplicando aplicado a criar um futuro melhor para todos os cidadãos sim vamos unir nossas vozes em apoio a dona gracinha sua liderança comprova e sua incansável defesa dos menos favorecidos merecem nosso total apoio com certeza juntos podemos garantir que sua influência positiva continue a moldar o futuro brilhante de nossa gente do Goiás que Deus abençoe e que não esqueçamos daqui a dois anos este grande trabalho que hoje é a estrela do dia parabenizo aqui as primeiras damas costumam brincar os primeiros damas também e os prefeitos que estão aqui presentes e unidos por um Goiás mais forte mais rico melhor ainda melhor do que está com o nosso querido governador Ronaldo Caiado presidente muito obrigado muito obrigada gostaria de convidar agora ao palco a deputada federal Flávia Moraes bem-vinda deputada fique à vontade o palco é todo seu boa tarde a todos boa tarde a todas que festa maravilhosa muito bom poder compartilhar com as nossas primeiras damas de Goiás suas equipes nossos prefeitos vereadores vereadores tantas lideranças aqui presentes esse momento onde o governo do estado coloca em evidência a importância dessas mulheres das primeiras damas nas políticas públicas na gestão dos nossos municípios goianos eu já fui primeira dama por três vezes hoje eu tenho 50 vou fazer 55 anos esse mês fui a primeira vez com 21 anos então já tem 30 anos que eu comecei como primeira dama na época de Santa Bárbara e eu sei muito bem a diferença que faz para qualquer administração quando a primeira dama abraça a causa quando ela abraça o projeto e trabalha lado a lado com o prefeito na gestão dos nossos municípios eu queria louvar a nossa primeira dama Gracinha Caiado que junto com o nosso governador que assumiu o seu primeiro mandato com tantas dificuldades com tantos desafios abraçou essa causa com muita responsabilidade com muita sensibilidade e com um olhar muito sábio no sentido de valorizar de prestigiar de apoiar as ações sociais nos nossos municípios foi assim Gracinha que você conseguiu chegar no nordeste goiano nas regiões de mais difícil acesso do nosso estado com todos os programas sociais de grande relevância a Débora colocou aqui e o coronel Washington sabe disso um ano chegou a enchente pegou o governo de surpresa mesmo assim o governo chegou e acudiu no outro ano a assistência já estava lá antes da enchente chegar porque é um governo que procura se planejar procura fazer com seriedade com responsabilidade de forma republicana eu tenho a ousadia o Elton nosso secretário eu tenho a ousadia de dizer aqui que esse governo não olha partido A ou B para atender o município atende todos os municípios de forma republicana isso é histórico isso é importante para a política e para a gestão da assistência social quando eu fui primeira-dama pela primeira vez na época nós não tínhamos Daniel não tínhamos nem as suas era só a ação da primeira-dama era a gente chamava de primeira-damismo era uma ação voluntária da primeira-dama que fazia Mariana campanhas para arrecadar cesta no município com o comércio local para poder fazer alguma coisa porque era muito difícil a gente não tinha apoio nenhum nem do governo federal nem do governo do estado e não tinha recurso no município para a gente fazer praticamente nada depois foi implantado o SUAS que é o sistema único de assistência social que vem avançando ao longo do tempo mas cada uma das nossas primeiras-damas gestoras da assistência social assistentes sociais aqui que estão aqui conosco sabem muito bem que se a gente não tiver apoio se a gente não tiver programas sociais de retaguarda para que a gente possa encaminhar atender a nossa população vulnerável é muito difícil fazer qualquer trabalho social é essa união de forças é esse conjunto de programas é que faz a diferença e faz com que o estado de Goiás hoje seja exemplo para todo o Brasil e não são só programas de transferência de renda são programas de incentivo ao trabalho ao primeiro emprego são programas de capacitação profissional que eu sei que não existe no Brasil aqui quem faz a capacitação recebe recursos para adquirir o seu equipamento o seu material não é César e aí já começa com o seu pequeno negócio é muito maior do que dar é ensinar a pescar que é o grande desafio da área social hoje se nós temos famílias vulneráveis nós queremos trabalhar para que a outra geração os filhos dos pais vulneráveis possam ter uma vida diferente uma realidade diferente para isso eles precisam ter acesso a bolsa universitária programas de capacitação a programas de assistência que transformem vidas e não que façam aquele assistencialismo que faça com que a população esteja de pires na mão eleição em eleição então aqui eu quero ressaltar a coragem do nosso governador Ronaldo Caiado quebrou todos os paradigmas que assumiu a responsabilidade de fazer a seleção nos programas sociais sem muitas vezes aceitar a indicação política mas fazendo o recorte social com muita responsabilidade e em todos os momentos teve o apoio dos nossos prefeitos das nossas primeiras damas que tem através das lives visões de momentos presenciais participado efetivamente dessa grande construção que se faz em Goiás e que já contagia todo o nosso país eu quero dar aqui os parabéns ao governo do estado porque eu lutei muito Gracinha para conseguir quando eu fui secretária de estado para a gente conseguir efetivar o cofinanciamento e na época era difícil porque se a gente não tem apoio é difícil a gente consolidar essas políticas e hoje é uma realidade em Goiás o cofinanciamento que hoje é um recurso do governo do estado que chega a todos os municípios goianos e que é justamente para a política de assistência social eu quero aqui dizer que eu fico muito feliz de ver e viver e poder estar aqui acompanhando esse momento que Goiás vive hoje não é só área social a gente vai na infraestrutura Lucas está de vento em poupa a gente vai na segurança pública exemplo para o Brasil a gente vai na saúde está lá trabalhando dia e noite para fazer essa regionalização que custa caro para o estado mas que o estado não foge a sua responsabilidade de assumir e trabalhar todas as áreas a educação está dando show em todas as áreas esse governo tem sido referência para o nosso país e aqui gracinha parabéns pelo seu trabalho pela sua luta pelo seu esforço que Deus abençoe e conte conosco na Câmara Federal nós temos lá uma pauta importante que muitas de vocês já conhecem que é a aprovação da PEC a 281 que vai garantir 1% da vinculação de recursos para assistência social quem está acompanhando levanta a mão deixa eu ver essa é uma luta importante que a gente tem naquela casa a gente precisa de ver senador envolvida com assistência deputada federal deputada estadual vive a Zeli eu fico muito feliz Hamilton Filho de ver a Assembleia também envolvida com essa causa e eu sei que todos juntos nós vamos conseguir fazer esses avanços que a gente precisa fazer o estado está fazendo a sua parte os municípios estão fazendo a sua parte mas é preciso garantir a nível federal mais recursos para assistência social a gente defende essa causa vamos continuar trabalhando por isso e eu queria aqui encerrando as minhas palavras colocar o nosso mandato à disposição de cada um de vocês eu que fui primeira dama tenho que estar com meu gabinete portas abertas as nossas primeiras damas que Deus abençoe a todas vocês muita luz muita força contem conosco um abraço a todos vocês muito obrigada passando a palavra agora para a deputada federal Silvie Alves vem pra cá coração eita Silvie mulherada porreta né eventos como esse são muito importantes que a gente vê melhor e admira cada vez mais a força das mulheres bem vinda o palco é seu boa tarde pessoal boa tarde a todos olha é a primeira vez que eu participo de um evento tão grandioso como esse ano passado eu tive um episódio particular muito ruim e acabei não conseguindo comparecer mas eu vou resumir meu sentimento a essa guerreira gigante dona gracinha a senhora me surpreendeu enquanto mulher enquanto ser humano aquele evento que a gente fez no dia 14 de setembro do ano passado eu levei a mãe de uma filha do feminicídio a dona Isaura e aquela mulher não tinha absolutamente nada inclusive tinha que conviver numa casa em qual a filha ficou ensanguentada e foi morta na frente dela e dos dois filhos pequenos surpreendentemente a dona gracinha falou eu vou cuidar dessa mãe eu vou cuidar desses filhos pois é um tempo depois essa guerreira me manda a foto desses meninos fazendo judô dessa mãe amparada com a reconstrução dessa casa em outro local que ela precisava é disso que eu estou falando a minha causa é a mulher dona gracinha a senhora sabe disso as primeiras damas todas que estão aqui os nossos homens também prefeitos que estão aqui sabem que hoje essa demanda no estado de Goiás do combate à violência doméstica ao feminicídio é enorme e não é à toa que foi no estado de Goiás que nós tivemos o primeiro batalhão Maria da Penha do Brasil o primeiro batalhão especializado em cada cantinho inclusive minha amiga major a nossa comandante está a nossa linda está por ali e comentando com vitória dona gracinha que o mês de março não tivemos nenhum feminicídio em Goiânia eu queria uma salva de palmas para isso porque isso é investimento de armas não letais isso é investimento de pessoal sejam homens e mulheres e eu quero dizer a todas vocês que a dona gracinha nos encoraja a sermos mais fortes a mulheres na política as primeiras damas que chegam que sabem que terão não só o alimento sabe a questão de roupas para o inverno de meninos e meninas que passarão frio não elas terão todo o atendimento na questão social porque na minha opinião é o social que modifica uma sociedade inteira e isso a dona gracinha caiado sabe fazer e eu tenho certeza que as senhoras primeiras damas do estado de Goiás nossas candidatas a reeleição vereadoras nossas futuras vereadoras devem seguir esse exemplo porque o bom exemplo tem que ser copiado naquele melhor e mais lindo sentido da vida dona gracinha o meu sentimento a senhora eu fico nervosa sempre quando eu falo assim ainda mais por esse tanto de gente não tenho o palavreado o gingado da Flávia na política ainda mas eu quero dizer que o fato da dona gracinha ser a minha madrinha na política é que eu tenho confiança de continuar e saber quando eu virei falei dona gracinha vamos investir vai ter a casa da mulher em Goiânia a casa da mulher em Goiânia que será uma referência para o Brasil no resgate a mulheres vítimas de violência com seus filhos quero dizer a senhora que a senhora é a madrinha e eu posso ser a sua serva nessa casa da mulher e Deus abençoe a todos e muito obrigada gente muito obrigada deputada e agora convido ao palco a palavra do vice-governador Daniel Vilela seja bem-vindo boa tarde a todos e a todas missão difícil difícil minha dona gracinha falar depois dessas mulheres poderosas que falaram aqui nossas parlamentares a quem já cumprimento nossa querida deputada Flávia Moraes líder da nossa bancada ex-primeira-dama Flávia eu estava lembrando aqui você falando da primeira vez que você foi primeira-dama de Santa Bárbara você era a primeira-dama e minha mãe era a primeira-dama minha mãe diz que lembra demais de você dessa época então você tem muita história muito serviço prestado por esse estado nossa querida Zeli nossa deputada atuante do nosso entorno mulher também de uma história de vida muito bonita nossa querida deputada Vivian Aves representante da nossa cidade de Anápolis e nossa querida deputada Silvie que é uma estrela do nosso estado saudar aqui a todos os parlamentares em nome das nossas parlamentares saudar a todas as prefeitas na pessoa da nossa querida prefeita prefeita ao governador chegou aí governador foi cumprimentar aqui esqueci o nome para a gente fazer uma saudação para o nosso governador nossa prefeita Débora de São João da Aliança fazer uma saudação a todos os colaboradores do nosso governo na pessoa da nossa diretora geral nossa competente e brilhante Adriana Caiado e fazer uma saudação muito especial a estrela dessa tarde que é a nossa primeira dama dona Gracinha Caiado o governador acabou de chegar aqui o governador disse para dona Gracinha ela estava aqui brava com o senhor e eu tentando amenizar como um vice obediente e leal que sou que o senhor estava chegando atrasado no evento dela e que o senhor não podia que o senhor está atrasando em todos os eventos dela eu falei olha dona Gracinha agora o senhor tem que acostumar a agenda de candidata a presidente da república é assim nós vamos ter que acostumar com a ausência dele e a minha dificuldade ainda é maior de falar porque depois vem a dona Gracinha que é a nossa estrela para falar o nosso governador Ronaldo Caiado e depois disse que tem um tal de Léo Chaves que eu vi um monte de gente falando que veio aqui para ver ele aliás disse que ele não vai só cantar não disse que ele vai dar uma palestra aqui não é dona Gracinha é mas eu acho que a senhora no próximo evento precisa chamar é uma cantora mulher um evento de mulher chamando esses homens que essas mulheres querem ver aí cantar falar não é governador vou fazer esse registro aqui viu Adriana mas gente olha tirando as brincadeiras aqui para descontrair o momento e trazer um pouco de alegria para todos nós eu quero ser bem breve nas minhas falas na minha fala dizer o seguinte ontem eu dona Gracinha governador participamos de um evento da entrada de novos jovens no programa aprendiz do futuro programa extremamente importante que dá oportunidade do primeiro emprego do estágio para jovens que estão aí na nossa rede estadual e isso é uma oportunidade muito importante para o desenvolvimento pessoal desses jovens e aí eu comentava nesse evento sobre uma pesquisa que me chamou muita atenção que foi divulgada recentemente mostrando o quanto os países que tem apostado no empreendedorismo no livre comércio que tem apostado na liberdade econômica para atrair e potencializar o surgimento de novos empreendimentos de novos investimentos o quanto isso tem também feito com que aqueles países também sejam os países que lideram a mudança da classe de vida das famílias mais vulneráveis e aí eu dizia lá e comentava com a dona Gracinha com o governador que Goiás é um exemplo disso que a pesquisa trouxe porque é o estado que cresce mais do que o dobro da média nacional está aí os PIBs para nos dizer isso e é ao mesmo tempo o estado se eu não me engano o segundo estado do ano passado que mais retirou famílias da condição de vulnerabilidade social de extrema pobreza só que Goiás tem sido um estado graças ao governador Ronaldo Caiado com a sua capacidade de liderança com a sua capacidade administrativa com a sua honestidade que deu uma condição para que nós tivéssemos um estado capaz de investir nas famílias vulneráveis desse estado e aí nós temos também como um grande diferencial a pessoa da dona Gracinha uma líder que não para que todos os meses é impressionante a gente ver o lançamento de um novo programa que amplia ainda mais a rede de proteção social que nós já temos aqui em Goiás então de fato é uma dupla que nós aqui em Goiás temos que nos sentir prestigiados de ter um governador tão atuante tão presente tão determinado e ao mesmo tempo uma primeira dama que tem cumprido com a sua missão com a oportunidade que os goianos e que Deus deu a ela para poder transformar tanto o nosso estado especialmente as famílias de baixa renda as famílias que mais precisam do amparo do nosso estado então dona Gracinha eu quero aqui nesse momento apenas registrar o meu reconhecimento em nome de tantos os goianos que gostariam de ter essa oportunidade de dizer da satisfação de viver no estado que hoje tem como eu disse a maior rede de proteção social que tem uma primeira dama atuante uma primeira dama incansável determinada da mesma proporção que o nosso governador levando aí tanta oportunidade as famílias mais vulneráveis do nosso estado o governador Ronaldo Caiado é um homem que sabe escolher o seu time tem brilhantes colaboradores dentro dessa área social posso citar que o nosso secretário é um talentoso colaborador do governo servidor de carreira Adriana com toda a sua competência com toda a sua seriedade e determinação todos compondo um time um time de muito sucesso aqui no nosso estado então é é um momento que nós temos que enaltecer e principalmente dona Gracinha para finalizar as minhas palavras aqui essa integração que a senhora promove com as nossas primeiras damas com os municípios esse momento de troca de informação de troca de conhecimento que algumas cidades tem projetos inovadores aí aqui é um momento de outras cidades ficarem conhecendo terem a oportunidade de poder levar para o seu município um novo programa um novo projeto e principalmente tudo isso de forma coordenada através da senhora através da Adriana através do Hélito fazendo com que as primeiras damas de todos os municípios juntamente com os prefeitos e com as prefeitas possam potencializar esses programas e esses instrumentos porque às vezes a primeira dama fica lá na sua cidade mas ela não tem todo o conhecimento necessário ela não tem todas as informações dos programas do governo do estado do governo federal e aí o programa não chega lá então essa integração ela é fundamental para que a gente possa alcançar a eficiência dos programas de assistência social aqui no nosso estado é um governo que tem planejamento foi o que disse aqui a nossa deputada Flávia Moraes é um governo que pensa que planeja e é um governo proativo também dito aqui pela Flávia é um governo que se prepara para os problemas que poderão surgir Flávia citou aqui a questão das chuvas torrenciais quando os institutos de meteorologia já avisavam já estavam lá a dona Gracinha liderando um projeto junto com o nosso corpo de bombeiros coronel Washington para que a gente pudesse já avisar com antecedência e preparar aquelas cidades que poderiam ser acometidas com essas chuvas então isso é o que se espera de um governo eficiente não é à toa que nós temos aqui o governador mais bem avaliado do Brasil não é à toa que nós temos o governo mais bem avaliado do Brasil e não é à toa que nós teremos se Deus quiser em 2026 uma grande senadora e um grande presidente da república um grande abraço a todos vocês muito obrigada gostaria de convidar a todos agora para assistirmos juntos a um vídeo preparado com muito carinho para o dia de hoje do Goiás Social o Brasil é gigante em todos os aspectos mas uma coisa no Brasil é maior que todas as outras o brasileiro o brasileiro sim é gigante é generoso acolhedor é um povo que faz tudo de coração e aliás é do coração do Brasil no estado de Goiás que vem a maior prova disso localizado no centro-oeste Goiás é o estado mais populoso da região tem como base econômica os setores agropecuário e industrial e hoje está entre os estados com o maior PIB do país resultado de um trabalho forte não só na área produtiva mas principalmente na área social foi assim olhando para as pessoas buscando parcerias e trabalhando de coração que nasceu o Goiás Social uma política de transformação social com base na educação que vem mudando a vida de milhares de goianos hoje o Goiás Social integra projetos e ações que buscam romper o ciclo da pobreza por meio de três eixos de atuação o eixo emergencial com ações de combate imediato às carências imediatas de alimentação e cuidado básico os programas Agro é Social Banco de Alimentos e Mix do Bem garantem mais comida na mesa e mais qualidade nutricional e o programa Dignidade Menstrual oferece condição de higiene básica para meninas e mulheres de baixa renda durante seus ciclos mensais o eixo protetivo é formado por programas de segurança de renda com foco em moradia e proteção infantil o Mães de Goiás garante renda às mães com filhos pequenos que vivem em condições de vulnerabilidade e tem dificuldade para trabalhar já o aluguel social e o água social custeiam parte das contas de moradia e água para as famílias investirem onde mais precisarem o Dignidade realiza o pagamento de 300 reais mensais para pessoas com idade entre 60 e 65 anos que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza o Família Acolhedora capacita e remunera famílias acolhedoras de crianças vítimas de violência além das ações na comunidade Calunga uma das maiores e mais antigas comunidades quilombolas do país que após gerações de esquecimento hoje recebe a atenção e cuidado do Estado hoje é uma maravilha a água tratada que nem na cidade tem uma água dessa quase uma água mineral muito boa e em segundo lugar também a energia que eu estou com 43 anos já partiu muito a minha família querem conhecer a energia e não chegou a oportunidade hoje não tem a energia o aluguel social a representação dele para mim é a certeza da moradia a mãe de Goiás também é muito maravilhoso porque é todo mês é 250 para fazer compra né e por fim o eixo emancipatório com programas de incentivo a formação estudantil e qualificação profissional o aprendiz do futuro qualifica e dá bolsas a milhares de jovens goianos o ProBem possibilita aos jovens de baixa renda acesso à universidade com até 100% de gratuidade o Bolsa Estudo garante uma ajuda mensal para evitar o abandono escolar o crédito social qualifica empreendedores e dá um apoio financeiro para que surjam novos negócios o alfabetização e família combate o analfabetismo na fase adulta os laboratórios Include dão acesso aos jovens da rede pública de ensino a conhecimentos e disciplinas automatizadas robóticas e digitais e o Goiás por elas que concede um suporte financeiro de 300 reais para mulheres vítimas de violência doméstica e infunercial o programa aprendiz do futuro não abriu portas somente para mim abriu portas para mais de 6 mil jovens foi um lado bom que eu estou feliz agora fiz minha inscrição quando saiu o resultado comecei a chorar agradecer principalmente por ser uma bolsa integral e os resultados estão aparecendo Goiás é o segundo estado que mais reduziu a pobreza em todo o país segundo o IBGE ocupa o quarto lugar nos rankings de menor taxa de pobreza e menor índice de desigualdade é o primeiro lugar do Brasil em redução do analfabetismo em pessoas maiores de 15 anos a renda média das famílias goianas cresceu 24,6% em 2023 fechando o ano em 2017 reais mensais e isso resulta na melhora da economia goiana fechamos 2023 com o maior PIB da história e um crescimento de 4,4% Goiás Goiás é o estado com menor taxa de desocupação de longo prazo do Brasil com apenas 5,6% e batemos o recorde com a marca de 3,8 milhões de goianos empregados esse é o Goiás Social um trabalho feito de coração pelo governo de Goiás e centenas de parceiros que já transformaram a vida de milhares de goianos Goiás Social Governo de Goiás é muito bom ver isso né quando eu vim do meu estado pra cá eu não imaginava que poderia conhecer uma história tão bonita como a de vocês eu vejo vocês estão do lado daí administrando criando e fazendo eu tô do lado de cá junto com esse povo e me emociona e me mostra que a gente externa aquilo que a gente é isso aqui é só um pouquinho daquilo que vocês pensam e executam porque na verdade né dona Gracinha a gente queria fazer muito mais vem pra cá agora a gente passa a palavra pra primeira dama e coordenadora do Goiás Social Gracinha Caiardo essa mãe zona forte carismática tão batalhadora né é muito bom poder estar aqui viver esse momento especial com vocês contar essas histórias bem-vinda o palco é todo seu ai que gostoso vai aqui muito obrigada pelo convite viu todas as vezes que eu tenho que trabalhar com a senhora eu fico muito feliz obrigada fica à vontade boa tarde a todos que alegria enorme está aqui hoje posso tirar isso? pode tirar fica à vontade olha vocês não imaginam a minha alegria ontem nós ficamos aqui toda a equipe da OVG das sedes do gabinete de políticas sociais organizando cada detalhe com muito carinho pra proporcionar a essas amigas queridas uma tarde gostosa uma tarde de bate-papo uma tarde de aprendizado porque estar com vocês é sempre um aprendizado na minha vida eu quero cumprimentar o governador Ronaldo Caiado este homem que tanto nos estimula a fazer com que Goiás se torne o melhor estado pra se viver no Brasil cumprimentar o vice-governador Daniel Villela a diretora geral da OVG a minha amiga irmã Adriana Caiado que tanto tem me ajudado nesse trabalho à frente do Goiás Social cumprimentar a primeira dama de Aragoiane essa primeira dama animada que onde chega chega com essa animação a minha amiga Flávia Rios em nome de quem eu cumprimento todas as primeiras damas aqui presentes cumprimentar a prefeita de São João da Aliança Débora Domingues que falou tão bem que tanto me emocionou em nome dela eu cumprimento todas as prefeitas daqui prefeitos do estado de Goiás as deputadas federais Silvia Alves e Flávia Moraes agradecer a vocês por todo o trabalho que vocês tem feito na Câmara Federal buscando trazer recursos e ajudar o governador Ronaldo Caiado eu quero cumprimentar esses deputados estaduais Zeli Fritz Vivian Naves Alessandro Moreira e Hamilton Filho estão aqui presentes e quero que vocês olhem com muito carinho porque se nós temos todos esses programas que chegam a todos os cantos do estado de Goiás é porque nós temos esses deputados fortes e que acreditam no poder desse estado para transformar vidas representante do TCM Rodrigo Zanzoni e quero cumprimentar aqui vocês vão ter um pouquinho de paciência comigo mas esse trabalho do Goiás Social eu tenho muita gente que me ajuda Dona Gracinha posso fazer um trocadilho? Pode Posso fazer uma Gracinha? Venha meu amor Missão dada é missão com vida Ah já até imagina ele está querendo consertar alguma coisa aqui Aí o Parrode vai dizer para mim Vai que eu pego aqui e passa esse poder tudo para mim Pronto Pode filmar gente agora vai chamar a saída Dona Gracinha Olha se hoje nós temos todos esses programas se nós temos Goiás o estado que dá certo é porque o Ronaldo Caiado sabe bem escolher o seu secretariado eu quero cumprimentar aqui a secretária de economia Selene Pérez Nunes que sabe de frente como o Ronaldo pegou esse estado e tanto que você tem trabalhado de desenvolvimento social meu amigo Elton Matos que está sempre junto comigo nas lives trabalhando Aê ó a torcida do Elton tá vendo levanta aí o Elton para receber palmas sempre nos ajudando com gestores sociais à frente de todas as ações na secretaria de desenvolvimento social de agricultura e pecuária Pedro Leonardo olha Goiás é um estado que tem uma agropecuária pujante mas só para vocês terem uma ideia aqui não existia sequer um secretário uma secretaria de agricultura e Pedro você nos mostrou junto com Antônio Carlos que o agro não é só essa pujância o agro também é social o agro também ajuda as pessoas que mais precisam da cultura Yara Nunes dos Santos que tanto tem nos ajudado e transformado a cultura do estado de Goiás da saúde doutor Razível de Os Reis da indústria e comércio Joel Santana Braga da retomada cadê César Moura abraço César Moura comunicação meu amigo Jean Cargo cumprimentar o comandante geral do corpo de bombeiros militar coronel Washington em seu nome eu agradeço cumprimento todos os bombeiros militares que tanto tem me ajudado na causa social principalmente no período das chuvas e das secas mostrando ali que a gente pode chegar antes o senhor o coronel Carlos me mostrou me orientou que a gente não pode fazer tudo mas a gente pode sim amenizar o problema dos que mais sofrem cumprimentar o chefe de gabinete olha eu já vou errar ele vai brigar comigo de novo escreveram errar aqui viu Alex cadê ele aqui ó você tem que dar bronca aqui viu Alex Godinho em nome de quem eu cumprimento toda assessoria do governador os presidentes de agência a GEAB Alexandre Baldi obrigada por todo o trabalho sei que hoje você saindo daqui já vai entregar mais cartões do aluguel social lá no município de Anápolis muito obrigado Baldi por todo o trabalho que tem feito da Ematé Rafael Gouveia cadê Rafael obrigado aí por nos ajudar tanto da Goinfra Lucas Visoto já tenho mais coisa para pedir daqui a pouco viu Lucas obrigado aí por tudo eu estava lá em São João da Aliança com a prefeita Débora e de repente recebi um vídeo de alguém reclamando que choveu e já não passava e eu tentando ligar para você antes de eu conseguir falar a prefeita me mostrou dona Gracinha as máquinas já chegaram já estão aqui ajudando o que mais precisa eu quero aqui cumprimentar a todos os vereadores secretários municipais imprensa todos aqui presentes olha hoje é um dia muito importante para mim porque recebê-los aqui hoje no nosso terceiro encontro de primeiras damas do estado de Goiás é uma alegria muito grande nós aprontamos tudo isso com muito carinho vocês podem ter certeza que meu coração está em festa por estarmos reunidos aqui nesse momento tão especial para mim para por poder estar pertinho de vocês e não apenas pelas lábios eu quero agradecer de coração a todos os prefeitos prefeitas as minhas amigas queridas primeiras damas e todos os gestores e gestoras de assistências sociais de todos os municípios goianos sei aqui que muitos vieram de muitos vieram de muito longe eu quero agradecer a presença de vocês olha realizar esse encontro aqui hoje pela primeira vez para mim é uma realização imensa especialmente se olharmos um pouquinho para trás na trajetória que trouxe todos nós aqui se olharmos a trajetória que nos uniu quando estabelecemos esse trabalho de parceria na área social naquele período tão difícil que foi a pandemia também estabelecemos naquela hora o que viria a ser em muito pouco tempo que se transformou no maior programa de superação da pobreza do país o nosso de todos nós o nosso goiás social e desde lá estivemos juntos nesses três anos quatro anos em cerca de oitocentas atividades realizadas através da nossa gerência social capacitando mais de quatro mil pessoas nos duzentos e quarenta e seis municípios do estado olha Ronaldo diz todos os dias pra gente ninguém faz nada sozinho e é com apoio de vocês das prefeituras dos nossos parceiros e em todos os poderes constituídos do terceiro setor e da iniciativa privada que colocamos Goiás hoje no topo pra chegar até aqui não foi fácil e as vezes a gente precisa relembrar algumas coisas que ficam passando na minha cabeça quando Ronaldo chegou ao governo no dia primeiro de janeiro de 2019 as dificuldades eram enormes e os problemas pareciam se empilhar de maneira quase intransponível eu confesso pra vocês e os que estão mais perto de mim sabem quantas vezes eu chorei chorei de preocupação chorei de angústia por não saber como muitas vezes resolver tantos problemas sabe por quê? porque é inadmissível que naquela hora eu tenha visto crianças sentadas em lata para assistir aulas eu tinha visto crianças onde a única refeição que eles tinham na escola era um prato de arroz doce é inadmissível eu ter visto crianças convulsionando no materno infantil sem sequer ter medicamento isso sim era um desrespeito às famílias goianas mas era a realidade do nosso estado não foi fácil não foi fácil transformar um estado afundado em dívidas e problemas que tinha como base a prática da troca de favores e dos conchavos políticos não foi fácil mas hoje cinco anos e três meses depois a realidade do nosso estado foi transformada ela é muito diferente e isso quem está dizendo não sou eu gracinha nem ronato quem diz isso é o IBGE quem diz isso são pesquisas nacionais que tem Goiás como destaque absoluto a última síntese aqui eu estou falando para pessoas que estão sempre à frente do social no nosso estado e vocês sabem que a última síntese de indicadores sociais mostrou que Goiás foi o segundo estado que mais reduziu índice de pobreza em todo o país uma redução de quase 30% o que representa uma média muito mais alta do que em toda do que toda média brasileira ontem só para vocês terem uma ideia estivemos em um evento no município de Pontalina inaugurando a quarta etapa do programa alfabetização e família nós somos em Pontalina mas esse programa estava acontecendo em 90 municípios do estado ele atende a pessoas com mais de 15 anos que não tiveram oportunidade de ler ou aprender e escrever e foi graças a esse programa do Goiás Social que hoje nós somos o estado com maior redução do país na taxa de analfabetismo justamente entre pessoas de 15 anos ou mais o levantamento da pesquisa nacional por amostra domiciliar contínua representa mais uma prova do trabalho do governo goiano em dar autonomia às pessoas em vulnerabilidade por meio da educação e está ali a minha amiga representando a educação obrigada e agradeço a Fátima todo esse trabalho e é claro que esse trabalho também de toda essa evolução ele reflete na economia e na renda das nossas famílias outra notícia que nós recebemos recentemente coloca Goiás em destaque quando o assunto é renda média nos lares goianos que saltou cerca de 25% no último ano ficando 6,5% à frente do rendimento domiciliar de todo o Brasil além disso Goiás também bateu mais um recorde minha gente ao atingir cerca atingir a marca de 3 milhões e 800 mil goianos ocupados no quarto trimestre de 2023 o maior índice da série histórica que foi iniciado em 2012 o estado sem dúvida nenhuma tem outras marcas tem a marca da menor taxa de desocupação profissional de longo prazo de todo o país e o nosso PIB de 2023 alcançou o maior valor da história ficando muito acima da média nacional e vocês sabem porque eu estou dizendo tudo isso aqui hoje nessa reunião porque esses não são levantamentos nossos são resultados das pesquisas nacionais e que tudo isso é uma prova efetiva do Goiás Social que o Goiás Social funciona esse programa que me mudou a história socioassistencial do nosso estado com transformações reais na vida de muitas famílias sabe por quê? porque geramos empregos e oportunidades como não se via aqui há muito tempo nós nos tornamos referência em segurança pública transformamos a educação e a vida dos nossos alunos e redobramos o esforço para fazer aquilo que o governador diz todo dia o esforço nosso é romper o ciclo da pobreza e tudo isso só é possível graças as parcerias que estabelecemos com vocês com todas as prefeituras independente de cor partidária e de lado político isso porque o governador Ronaldo Caiado ele é um governador que acredita que a política a gente deve fazer com políticos no momento certo na hora de se governar ele atende a todos com parceria e diálogo sem perguntar em quem essas pessoas votaram e é claro que tudo isso não valeria a pena não seria nada se não fosse o apoio de todos vocês e o trabalho que vocês desempenham em cada município goiano especialmente quando a gente fala da área social são vocês que conhecem as famílias vulneráveis em cada uma das cidades do estado que estão no dia a dia com eles visitando e conhecendo as histórias de muitas famílias que haviam sido esquecidas por muito tempo pelo poder público hoje o estado e prefeituras são parceiros de primeira ordem nas mais variadas áreas e no social seguimos dando exemplo e mostrando o poder de trabalho com foco sempre em resultados e é claro na emancipação de quem vive em vulnerabilidade é por meio dessa parceria com vocês que chegamos a 160 mil beneficiários do Mães de Goiás mais de 270 mil cobertores entregues na campanha aquecendo vida a mais de 53 mil famílias que recebem ou receberam aluguel social e aos mais de 2 mil idosos entre 60 e 65 anos que já estão recebendo o cartão do programa dignidade foi junto com vocês que nós já conseguimos mais de 40 mil alunos com o ao bem 14 mil jovens no aprendiz do futuro foi por meio desse trabalho com vocês que entregamos mais de 2 milhões e 700 mil brinquedos por meio do natal do bem e vou contar umas coisas aqui uma coisa aqui para toda a equipe da OVG confirmar comigo a OVG cresceu mais de 500% ela já realizou quase 25 milhões de atendimentos nesses 5 anos e beneficiar cerca de 20 mil pessoas aqui está o César está o Pedro que passaram pelos nossos cursos de capacitação e receberam o crédito social para empreender 80% dessas famílias mudaram a vida e a renda dessas famílias isso é só para citar alguns exemplos e sem esquecer é claro do cofinanciamento estadual da assistência social que no governo Ronaldo Caiado deixou de ser uma mera peça de ficção e passou a ser uma realidade nos cofres das prefeituras dos 246 municípios goianos e que agora com o novo cofinanciamento já em prática ainda oferece aos municípios de forma inédita mais liberdade para o uso desse recurso é por isso que a parceria estado e prefeituras hoje também serve de referência para o Brasil e mostra que com coragem responsabilidade é possível oferecer o melhor serviço para quem mais precisa e eu sei o governador Sá todos nós sabemos que coragem e responsabilidade são características que não faltam para as nossas primeiras damas prefeitos e prefeitas e gestores sociais porque vocês são hoje exemplo para todo o país Ronaldo eu quero dizer uma coisa para você antes de mais nada não há dúvida se Goiás é o estado que dá certo sabe por quê porque Goiás tem o melhor governador do Brasil Goiás hoje conta com um governador que se preocupa de fato com o bem-estar dos mais de 7 milhões de goianos em cada canto desse estado essa é a missão do governo Ronaldo Caiado levar a mão do estado a todos os goianos principalmente aqueles que mais precisam estamos em um governo que acredita que não existe obra faraônica que signifique mais do que o agradecimento de uma mãe de família de um pai de família que hoje tem condição de colocar comida na mesa do seu filho não existe obra faraônica mais importante do que saber que os nossos jovens que o pai de família pode ir voltar do seu trabalho da sua escola em total segurança com saúde sempre por perto um estado provendo uma educação de qualidade aos seus filhos sem se preocupar com o uniforme com o material ou com o tênis é esse o trabalho que todos nós juntos estamos fazendo essa é a transformação social que acontece hoje em Goiás e o qual cada um de vocês aqui fazem parte dessa mudança e da história do estado de Goiás e o meu desejo todos os dias é que tudo isso que foi feito deixe de ser um programa de governo e passe a ser a política do estado de Goiás a política de todos que querem o melhor para os nossos para o nosso povo porque um estado só vai bem quando as pessoas vão bem um grande beijo no coração de vocês e muito obrigado por estarem aqui comigo com o Ronaldo com os secretários hoje aqui participando dessa reunião que foi preparada com muito carinho um beijo carinhoso a salva de palmas para a nossa primeira dama e coordenadora do Goiás Social Gracinha Caiado passamos agora a palavra para o governador Ronaldo Caiado bem-vindo prazer em revo eu tenho a vontade primeiro quero pedir desculpas por chegar atrasado eu tinha uma reunião muito importante a fazer também em Brasília e conciliei o máximo para poder estar aqui também para poder chegar e ouvir aqui o discurso da primeira dama já pensou se eu chegasse depois desse horário não teria salvação então eu me apressei bastante para poder estar aqui meu gente eu quero nesse momento dizer que talvez todas as pessoas pudessem passar aqui pelo palco para ver a maravilha que está o salão aqui realmente é algo que parabéns Gracinha a todos vocês que fizeram aqui um evento com todo carinho com todo capricho para poder receber as primeiras damas também os primeiros damas também que estão aqui presentes na verdade aos senhores prefeitos prefeitas lideranças vereadores também presidentes de partido nossos deputados estaduais que estão aqui eu quero agradecer e muito aqui a presença da Vivian muito obrigado Vivian não tive oportunidade de ouvi-los também ao mesmo tempo da nossa deputada ali representando o entorno de Brasília eu quero fazer os meus cumprimentos especiais da certa toda pessoal nosso da nossa ação da política do nosso estado de Goiás agradecer além de você Zeli agradecer a Flávia agradecer a líder da bancada a Silvie essa mulher que encantou esse Brasil com a votação que teve na defesa da mulher que tem sido que tem empenhado também seu trabalho na casa posso cumprimentar também o Hamilton Filho deputado aqui estadual representando também aquela casa mas minha gente eu quero aqui dizer a vocês que nós temos aqui vários oradores que me antecederam cumprimentar aqui ele teve até por um entendimento nosso que se ausentar aqui neste momento que foi o Daniel Vilela que eu pedi que realmente me representasse em outra reunião agradecer a Adriana Caiado tá certo a nossa primeira dama de Aragoiane aqui a Flávia Rios em nome de quem eu quero cumprimentar as demais primeiras damas a Débora prefeita de São João da Aliança aqui em nome de quem eu cumprimento os prefeitos e prefeitas agradecer aqui ao representante do Tribunal de Contas Municípios Rodrigo Zanzoni ao secretário de Estado Wellington César Moura Selene Pérez Pedro Leonardo Yara Nunes Razível dos Santos Joel Santana Jean Carlos e também da Polícia de Bombeiros Militar Washington do meu gabinete Alex Godin Alexandre Baldi que está aqui muito obrigado pela presença Rafael Gouveia Lucas Vissoto aos senhores vereadores e vereadoras mas vamos lá eu já estou no quinto ano do governo desculpa terminou estou no sexto tá certo então vocês sabem que eu cada vez tenho que trabalhar mais porque meu tempo está chegando lá em 2026 eu vou ter que sair do governo eu quero ainda fazer uma discussão ainda maior nesse cenário nacional porque eu acho que chegou o tempo que a gente precisa de mostrar também o que se construiu nesse estado de Goiás então eu tenho pedido a todos os meus secretários assessores meus que por favor trabalhem dobrado esse é o pedido que eu faço continuar o nosso trabalho para a gente poder fazer uma transformação que a população depois não vai admitir que não tenha a mesma continuidade que nós implantamos no estado de Goiás em todas as áreas mas vocês vão me perguntar governador por que que é que você conseguiu de uma certa maneira aglutinar um sentimento olha quando eu ganhei eleição eu tinha 10 deputados estaduais de 41 eu tinha 14 prefeitos de 246 e os prefeitos a receber repasse da saúde e repasse também do transporte escolar numa situação que o estado não pagava os credores mas tudo isso eu sempre acreditei na minha vida que não se governa e não se vence na vida sem equipe a vida inteira eu acreditei porque como cirurgião que eu sou eu não posso ser um bom cirurgião se a minha equipe não for boa se meu anestesista não for o melhor se minha assistente ali não tiver a instrumentadora o meu auxiliar a minha enfermeira de sala a minha enfermeira de apartamento se isso não existir na equipe eu não vou poder ter um bom resultado então naquela hora eu chamei os prefeitos todos muitos vieram assim um pouco ressabiados dizendo será o que que é que o caiado vai dizer fiquem tranquilos me dê um prazo eu vou pagar o atrasado tudo que vocês não receberam agora dos servidores públicos aí foi um problema maior eu tomei posse dia primeiro e aí eles disseram o seguinte olha governador está devendo aí novembro e dezembro e dê um prazo aí quando passou mais ou menos uma semana eles já falaram ó o senhor precisava nos pagar mas o prazo é só esse senhor governador o senhor se vira tem que nos pagar que nós temos o direito do salário tá certo mas aí nós fomos trabalhando gradualmente no sentido de poder estabilizar o estado de Goiás agora qual é que é a maneira de poder atingir hoje um estado que é avaliado como sendo o estado mais bem gerido no país com avaliação feita pelas pessoas que moram aqui eu tenho que também nessa hora dizer que Deus me deu a chance de ter a melhor safra de prefeitos e prefeitas da história do estado de Goiás eu tenho que dividir isso com cada um de vocês porque realmente eu acho que esse sentimento essa unidade que nós construímos essa maneira da gente poder trabalhar sempre olha a hora da campanha vai lá vamos discutir vamos pro palanque e tal vocês sabem bem eu sou duro na campanha eu trabalho mesmo eu defendo acabou a eleição eu tenho que respeitar aquilo que o povo definiu acabou ali vamos trabalhar então não é pra ficar ah porque ele às vezes tem uma posição contrária eu vou então cancelar os programas nunca fiz isso na minha vida nunca fiz isso na minha vida tá certo eu a vida inteira isso é uma formação que eu tenho como médico e cirurgião que sou já operei milhares de pessoas sem cobrar nada e nunca perguntei o partido político dele nem quem ele ia votar isso é um respeito que nós temos que ter pelas pessoas e graças a Deus todas as prefeitas e os prefeitos primeiras damas primeiros damas todos eles se engajaram nesse movimento como vereadores e vereadoras e a partir daí gente construímos uma assembleia legislativa que hoje nós temos 32 deputados da base em 41 então quero homenagear minhas deputadas estaduais daqui e poder dizer que muito disso que foi construído é nessa base olha a Silvieta no primeiro mandato a Flávia nós chegamos quase juntos no Congresso Nacional tá certo então nós já temos muito caminho rodado ali e ela é a líder da nossa bancada e ela tem essa capacidade de articular ela tem esse conhecimento que daqui aos dias a Silvieta também já tá professora no assunto que é de poder destinar verba poder fazer repassa aos prefeitos prefeitas ao governo do estado de Goiás e que indiscutivelmente eu peço também uma salva de palmas aos meus deputados estaduais e às minhas deputadas federais também que merecem porque esse é um momento muito especial mas gracinha você colocou aqui vários pontos e eu me lembro que foi nesse local que eu lancei a minha campanha em 2018 foi no Jaó e aqui eu disse que eu ia voltar a atenção para os municípios mais carentes do estado de Goiás aí alguns falavam pra mim governador os municípios mais carentes estão no nordeste de Goiás lá não tem voto todo mundo fala que vai ajudar o nordeste mas é só na época da eleição depois da eleição nunca ninguém foi atender aquelas pessoas e nunca teve as pessoas ali nunca tiveram dignidade mínima para poder viver aquilo é algo inimaginável há o isolamento social que vivem aquelas pessoas gente é engraçado quanta vida é gratificante hoje eu estava saindo do gabinete estava um senhor na porta do gabinete eu disse o senhor é da onde falou assim governador já que o senhor me perguntou de onde eu sou deixa eu falar uma coisa eu sou de Formosa governador antes do senhor entrar no governo não tinha um leito não tinha nem um leito de UTI naquela cidade hoje nós temos 40 leitos de UTI e um hospital que vai ser referência em cirurgia cardíaca em Goiás e no Brasil nós tínhamos assassinatos vários por semana violência estampada hoje nós vivemos com a maior tranquilidade aí a pessoa que estava reunido ficou olhando assim e disse poxa caiado um depoimento desse é gratificante mesmo essa é a verdade que a gente vive em Goiás hoje é o empresário que diz para a gente governador eu tenho uma frota de centenas de carros se o meu carro só circula em Goiás o preço é o mais barato do seguro do Brasil a carga em Goiás é o seguro mais barato que tem pela segurança que nós temos hoje aqui é um estado que cada vez mais articula com seus prefeitos e prefeitas para que a gente possa avançar naquilo que é o atendimento de cada pessoa esse trabalho individual que cada primeira dama assume neste momento que é uma capacidade de expansão fora do comum veja o que Gracinha tem feito durante esses cinco anos já pensou bem eu daria a conta de fazer tudo não, não daria são duas vezes três vezes por semana a videoconferência com vocês todas discutindo política social política de inclusão social políticas de realmente dar dignidade às pessoas autossuficiência às pessoas diante de Goiás não só reduziu a pobreza a extrema pobreza mas Goiás criou uma metodologia dentro do Goiás social que é impressionante porque nós estamos caminhando numa velocidade que é exatamente não é do distribuir o cartão é de inserir essa pessoa na condição de ter renda ali para sua família é isso que é o lado mais significativo dos programas sociais eu me lembro bem que Gracinha dizia se nós conseguimos 10% quando nós formamos ali uma pessoa para fazer corte e costura confeitaria não cabireireira não massagista não criatório de peixe ou de frango caipira ela dizia se pelo menos aquele dinheiro que nós damos esse dinheiro para as pessoas do cadastro único é dado para ela comprar o material para poder fazer aquilo que ela ganhou com o diploma que ela tem naquela hora não tem nenhum programa no país desse jeito não existe ela dizia se 10% der certo vai ser uma maravilha o César me contou anteontem viajando comigo que mais de 90% dos resultados do Goiás social da inclusão social tem resultado positivo e as famílias estão aumentando a sua renda no estado de Goiás a prova disso gente é exatamente que Goiás é o estado que pela primeira vez na história ultrapassou a renda média dos brasileiros passou a renda média dos brasileiros nós sempre tivemos abaixo Goiás hoje é uma referência nessa capacidade que tem de poder fazer com que as pessoas tenham autoestima vocês sabem que nós temos estados não só temos alguns mas nós temos muitos estados diria você que dos 27 nós temos 12 estados no Brasil aonde mais de 60% da população depende do Bolsa Família e de programa social Goiás são 3 milhões 870 mil pessoas já profissionalizadas e no trabalho é algo inédito então quando você vê o Brasil todo uma grande parte do Brasil só vivendo cartão sem nenhuma perspectiva de futuro de ganhar renda essas pessoas estão ali sem criar também receita como muito bem colocou Daniel Villela desse programa desse projeto ou discuto dessa pesquisa que foi feita quando a pessoa está qualificada ela passa a ter um rendimento maior e uma qualidade de vida maior tudo isso é para dizer a vocês que só foi necessário quando o governo tem uma ação com as primeiras damas com vocês que estão lá com a sensibilidade que vocês têm como Gracinha implantou também no governo aqui para poder auxiliar muito bem aqui colocado também pelo Daniel Villela no sentido de dar a vocês a oportunidade de superar burocracias para que vocês entendam aquilo que nós estamos falando agora o cofinanciamento de saúde que vinha do governo federal nenhum prefeito tinha coragem de usar porque amanhã ele poderia ser colocado ali como pessoa que não cumpriu tantas regras tão absurdas que ele poderia ser julgado ali e ser privado da sua condição de poder ser reeleito ou de continuar candidato nós simplificamos isso pela lei também aprovada na assembleia e vocês hoje primeiras damas junto com toda a área da assistência social vocês podem chegar nas pessoas mais carentes de forma imediata ora os prefeitos e as prefeitas todas fizeram conosco o alfa mais aderiram a política hoje aonde nós em goiás se deus quiser o programa vai sair dia 15 agora o resultado do ideb se deus quiser goiás vai ser o primeiro lugar no ideb no país de novo daquilo que nós sempre valorizamos sabem por que porque o alfa mais hoje é a melhor aprendizado hoje de alfabetização das crianças na idade certa criança no segundo ano do ensino fundamental analfabeta não sabia ler nem escrever hoje nós estamos mudando essa realidade em goiás as crianças nossas hoje tendo responsabilidade tendo autoestima vocês sabem vocês são mães as primeiras damas vocês sabem o quanto é gratificante ver uma criança bem arrumada indo para a aula sentando ali com seu uniforme com seu material didático o pai não tem que comprar nenhum caderno não tem que comprar nenhuma borracha nenhum lápis tudo é fornecido para que essa criança possa ter uma alfabetização não só naquilo que é naquilo que a rotina da nossa quadra da nossa estrutura de educacional mas também na área de informática de inovação de tecnologia tudo isso gerando uma outra perspectiva para vocês gente não foi fácil tem várias pessoas aqui que sabem como médico que sou não é e Tumbiara nunca teve um hospital estadual e Tumbiara uma cidade tão rica nunca teve um hospital estadual Lusiânia nunca teve um hospital estadual Formosa nunca teve Uruaçu nunca teve Trindade era o meio ali a Flávia sabe não dava nem para atender direito hoje é um hospital lindo você chega lá a Silvia de Trindade cada dia fica mais encantada com as obras ainda estão continuando São Luís de Montes Belo não tinha um hospital estadual Jataí não tinha um hospital estadual Imposse não tinha uma policlínica Goianésia não tinha policlínica Quilinópolis não tinha policlínica Goiás não tinha policlínica São Luís de Montes Belo não tinha policlínica isso tudo gente é para vocês terem uma ideia e os prefeitos e prefeitas sabem bem só por mês nós gastamos 3 bilhões e 200 milhões de reais para custeio de cada de todas as estruturas nossas no estado de Goiás mas para completar Goiás não tinha nenhum serviço para tratamento de pacientes com câncer o estado de Goiás não tinha nenhum serviço para tratamento de pacientes com câncer ou iam para o Raul Jorge que é aqui uma entidade filantrópica está certo mas não é do estado ou se não ia para Brasília ou para Barretos essa era a realidade gente instalamos em Uruaçu e Itumbiara dois setores que já fazem o tratamento de câncer e vocês vão ver se Deus quiser final do ano no final do ano está ali tanto o presidente da Goiás quanto o secretário ali de saúde final do ano eu quero convidar todas as primeiras damas também aqui vocês vão ver e aí vamos fazer um show como disse o Daniel vamos trazer umas cantoras também que não é só cantor vamos trazer umas cantoras também está certo para nós inaugurarmos o hospital do Cora quem passar aqui pela rodovia ali ó a BR-060 vai ver uma coisa linda depois do CEAS ali a coisa mais bonita do mundo e nós vamos inaugurar no final do ano e no começo de janeiro já quero operar as crianças com câncer vai ser o maior hospital de tratamento de câncer infantil da América do Sul o mais bem preparado e o mais bem articulado gente não tem nada melhor na vida do que aquilo que realmente Gracinha diz é a gente poder fazer aquilo que eu falo eu quero governar para os 7 milhões de goianos qual é a grande obra do governo é a obra de chegar as pessoas é a obra de qualificar as pessoas de dar condição dos nossos crianças e jovens transformarem o nosso estado de Goiás é isso que nós precisamos eu não canso de contar a casa mas eu prometo que é só mais um não vou cansá-los esse caso eu tenho repetido ele nos últimos 20 dias é uma criança um jovem está ali no ensino médio e tem um cartãozinho lá que é o cartão do tio Caiado que eles chegam onde eu estou eles me fazem aquela homenagem toda com aquele cartão dele mas esse jovem acordou não tinha nada na mesa o pai não tinha dinheiro e nem a mãe e ele naquela hora se sentiu o dono da casa veja bem que história maravilhosa saiu de casa foi lá na padaria comprou pão comprou manteiga comprou café trouxe botou na mesa e disse aí eu me senti o dono da casa aquele cartãozinho meu eu dei alimento pro meu pai e pra minha mãe então é isso gente nós estamos criando o nosso estado de goiás esse sentimento de amor ao próximo de solidariedade de estender as mãos de criar um sentimento de goianidade acerto onde em goiás o povo não sabia nem o hino de goiás sabia nem que tinha hino não é possível uma coisa dessa uma terra que não tem nem um hino não tem nem aquilo que ele reverbera nossas crianças todas o pessoal mais aí de uma geração maior ou um pouco já não sabe mais mas as crianças nossas todas já sabem o hino de goiás que isso é uma identidade muito grande com a nossa terra e o orgulho que nós temos por ela mas antes de terminar mesmo é dizer que esse trabalho todo gente é que a gente tem que dizer o que é proteger a família o que é proteger as nossas crianças os nossos prefeitos aqui do entorno sabem bem que quando assumiu o governo quatro cidades no entorno eram as quatro mais violentas do Brasil as dez mais goiás tinha quatro cidades as mais violentas do país hoje você transita em todas elas com total tranquilidade isso dá uma nova dimensão de cidadania não existe estado democrático de direitos que você não tenha segurança pública plena para a população essa é uma grande verdade e hoje eu recebi o relato Silvie Flávia Zeli a nossa Vivian e também o nosso deputado hoje Goiás mostra que nós já derrubamos também o número e o percentual de feminicídio no estado de Goiás hoje está sendo apresentado agora é engraçado esse eu quero cobrar também quando acontece uma agressão a mulher vai em cima do resultado da polícia mas o fato do feminicídio e da violência a mulher ele tem que ser dividido por todos nós porque é um efeito que ele é causado por ineficiência também de outros órgãos onde é que estava a defensoria pública onde é que estava ali o ministério público onde é que também está o poder judiciário não é apenas na polícia então ele é multifatorial são vários fatores que levam com que a mulher muitas vezes ela é agredida e qual é o grande resultado que nós temos quando nós incluímos a condição de retirar a mulher que a maioria dos cursos que nós damos no Goiás Social 90% são de mulheres que estão lá para buscar uma profissão que não tiveram a condição de tê-la na adolescência por que que essas mulheres hoje estão emancipando e nós temos que com isso conseguir a diminuição da taxa da violência contra a mulher por um motivo simples é o que eu falo também nas minhas conversas que eu tenho nesse estado de Goiás afora olha vamos dar a casa digna para a mulher que ali sofreu uma violência ou que uma pessoa que está em carência ali quantas casas nós já distribuímos e quantas nós vamos distribuir está aí nossas prefeitas prefeitas primeiras damas aí todas que sabem o número de casas que nós damos a custo zero para a população numa parceria nossa com a prefeitura onde ia dar o terreno e nós instalamos a casa ali para as pessoas morarem dignamente é aí que eu falo minha gente essa hora as mulheres saem de uma condição de dependência a mulher muitas vezes não vou dizer que 100% mas a maioria dos casos em que a mulher é agredida ela se silencia porque ela não tem renda para poder manter o filho e nem muito menos para poder cuidar da casa dela e fica escravizada pelo emprego ou pela renda que o marido tem e ela não tem condições de se afastar da criação dos filhos então quando nós educamos as pessoas e como nós incluímos as pessoas dos nossos programas sociais em ganhar dinheiro é o que eu falo para todas as mulheres olha vocês hoje tem uma profissão vocês hoje estão ganhando o seu dinheiro nós estamos entregando uma casa para você também você tem um aluguel social para o par do governo se não tiver a casa nós vamos cuidar de vocês e sabe uma coisa a hora que chegar lá querendo dar uma de machão dentro da casa você mete a porta na casa dele que nós de Goiás vamos cuidar de vocês você não precisa estar aguentando agressão de homem nenhum está certo ali na sua casa porque esse é o sentimento de nós darmos respeito e dignidade às nossas mulheres e para encerrar mesmo dizer gracinha que se eu sou bem avaliado como governador hoje no Brasil é porque eu tenho a melhor primeira dama do Brasil agora eu tenho que aguentar também vocês acham que é fácil eu chego cansado e tal e coisa no ouvido deixa eu descansar um pouquinho porque isso porque aquilo porque não sei o que e tal e coisa então você sabe mas eu tenho que reconhecer gracinha que você fez um trabalho maravilhoso eu tenho que dizer a você Adriana eu recebi de várias prefeitas e prefeitos dizendo que antigamente chegava na UVG ficava esperando não recebia nada e ir embora com a carroceria vazia que lá na UVG é o seguinte você ligou acertou chegou encheu a caminhonete vai embora para a cidade e vai levar todo o material de qualidade para todos vocês poderem distribuir para as pessoas mais humildes a UVG faz esse trabalho maravilhoso também o gabinete de política social cada vez mais resgatando esse estado de Goiás o estado não cresce o estado não se desenvolve se nós não cuidarmos dos 7 milhões de goianos que precisam da mão forte do governo para poder em cada lugar poder auxiliar as pessoas que precisam do nosso apoio meu muito obrigado a todos vocês parabéns vem cá nós ainda temos quantas festas ainda de primeiras-damas tem em 2024 2025 aí tem que fazer uma festa de primeira-dama de despedida antes de eu ter que sair do governo em 2026 vocês concordam comigo não é não então nós vamos marcar também para antecipar antes de eu ter que deixar aqui o governo no estado de Goiás para ele fazer aí daria para ele fazer 3 festas ainda nós seríamos 6 está certo o sexto encontro das primeiras-damas no nosso estado de Goiás gente agora está posto ali já parece que já tem lá um como é que é a gracinha a gente as mulheres estão cansadas de me ver que é o Léo Chaves é isso aí está bem está certo é está bom se fosse aquela do pagode vocês não estavam com pressa não mas é ela e vocês estão é o Léo Chaves vocês estão comprando muito obrigado a vocês de coração muito agradecido mesmo um abraço a vocês agora minha gente arregaçam as mangas está bom vamos trabalhar porque além do trabalho social nós temos eleição pela frente está bom então arrocha Brasil arrocha nosso Goiás um abraço muito muito obrigada governador muito obrigada temos que fechar firme para o nosso agro viu governador tem que fechar firme para o nosso agro tem que ir logo para lá é te agradecer aqui também a Fê Comércio a Secretaria de Retomada e ao Sebrae Goiás resta ao consumidor buscar estabelecimentos que não pratiquem preços abusivos de São Paulo Adriana Simina as crianças brasileiras estão em média um centímetro mais altas o dado é apontado como resultado de ações contra a desnutrição infantil